Você é alguém que leu o Livro dos Espíritos, você é alguém que leu o Livro dos Médiuns. Nada mais natural do que a partir dessas leituras, você de repente, porque entendeu o que ali se encontra, sentir a necessidade, a disposição de pôr em prática o que você acabou de ler. Afinal de contas, você descobriu nessas obras que a morte não existe e que os seus parentes, os seus amigos que faleceram, não se destruíram, não foram aniquilados, eles continuam vivos. Ora, a partir dessa constatação, a partir do entendimento dessa possibilidade, nada mais natural que o quê? Que você entrar em comunicação com eles, é isso que a obra ensina. Mas pode ser que você não se sinta seguro, pode ser que você tenha medo, pode ser que você tenha dúvidas. Afinal de contas, é algo que você nunca fez. Pode ser que você fique com o receio de fazer e isso darem algum problema, ou simplesmente não conseguir. Então, o que é que você faz? Qual é a ideia que você tem? Você tem a ideia de entrar em contato com o autor do livro. Afinal de contas, se ele está aqui demonstrando a possibilidade, se ele está explicando como se faz, vai que de repente ele faz para mim. Vai que de repente ele atende o meu pedido. Era assim que muitos pensavam lá no século XIX, depois de entrarem em contato com a obra de Allan Kardec. Nós vamos ver o que o autor, o que Allan Kardec respondia para os correspondentes que entravam em contato com ele, a fim de que ele fizesse evocações de parentes, de amigos. Allan Kardec vai justamente dar uma resposta a eles em um artigo da Revista Espírita, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Você que é espírita, espiritista, espiritante, espiritólico ou simplesmente espiritado. O artigo foi publicado em 1862, no mês de março, e o título é esse, Aos Nossos Correspondentes, porque é Allan Kardec, em 1862, dando satisfação, dando um feedback para os espíritas, para os leitores da Revista Espírita, para os leitores da obra que ele havia publicado. Dentre as coisas que Allan Kardec destaca nessa resposta que ele dá, ele enfatiza a sua impossibilidade material de dar vazão a todas as respostas, as cartas que ele recebia. A Revista Espírita, em muitos casos, era justamente uma oportunidade que ele tinha de, diante de um volume muito grande de questionamentos, de perguntas, de propostas, ele aproveitava a Revista Espírita para desdobrar um conteúdo que pudesse satisfazer a maior parte dessas demandas dos leitores, daqueles que consumiam a sua obra. Então, vamos à leitura de alguns parágrafos para ver qual era a postura de Allan Kardec diante das solicitações que ele recebia. Olha só o que ele diz. Entre as cartas que me são dirigidas, muitas encerram pedidos de evocação ou de controle de evocações feitas a Louris. As pessoas ou pediam para Allan Kardec fazer a evocação por elas, ou já tinham feito, mas não se sentiam seguras para fazer o controle daquilo que receberam. Entram em contato com Allan Kardec justamente solicitando esse favor da parte dele. Muitas vezes pedem informações sobre aptidão para a mediunidade ou sobre coisas de interesse material. Então, vejamos. Allan Kardec recebia até pedidos sobre coisas de interesse material que fogem do objetivo do Espiritismo. Eu lembraria o que já disse a Louris sobre a dificuldade e mesmo sobre os inconvenientes dessas espécies de evocações feitas na ausência das pessoas interessadas. As pessoas interessadas são as únicas aptas a verificar a sua exatidão e fazer as perguntas necessárias. Há o que se deve ajuntar que os Espíritos se comunicam mais facilmente e com mais benevolência aos seus afeiçoados do que a estranhos que lhes são indiferentes. Então, olha o que Allan Kardec está dizendo a respeito de algo que ele já ensinou. O problema é que é um estranho fazer a evocação. O que é que nós temos aqui? Pessoas que querem evocar os seus parentes, querem evocar os seus amigos e repassam essa atividade para Allan Kardec. Buscam em Allan Kardec a realização desse trabalho. Ele lembra aqui que um dos aspectos importantes é o controle, é a verificação daquilo que é recebido. E só as pessoas que são afeiçoadas àqueles Espíritos é que têm condições de validar as informações obtidas. Informações que estão sujeitas a falhas, seja por conta dos médiums, seja por conta do problema da obsessão. Então, a pessoa afeiçoada, o ente querido, a pessoa que é próxima, é apta muito mais para realizar essa atividade do que um estranho. Porque o estranho, ele não tem noção alguma do espírito que está sendo evocado. Então, Allan Kardec evoca a mãe de alguém com base em que Allan Kardec vai distinguir se, de fato, aquela comunicação corresponde à mãe da pessoa se Allan Kardec não a conhece, como o filho conhece, como um parente conhece. Esse é o ponto. E aqui ele chama atenção para outro aspecto. Os Espíritos que são evocados não atendem a qualquer chamado, não atendem ao chamado de estranhos. Por que esse estranho está me chamando? Eu lá sei quem é ele, o que é que ele quer comigo. Quando se é chamado por um familiar, por um ente querido, por um amigo, o Espírito, ele se sente tocado e interessado em atender aquele chamado. Por isso, de lado, continuando a leitura, Por isso, de lado, toda consideração relativa às minhas ocupações, não posso atender aos pedidos dessa natureza, senão em circunstâncias muito excepcionais e, em todo caso, jamais no que concerne a interesses materiais. Então, aqueles que entravam em contato solicitando coisas de ordem material, Allan Kardec já descarta, porque isso foge totalmente ao objetivo da prática espírita do próprio espiritismo. Aí ele continua, Ora, para satisfazer a todos os pedidos não bastaria uma sessão diária de duas horas. Além do mais, há que considerar que todos os médicos, sem exceção, que nos dão o seu concurso, o fazem por mera gentileza e não admitem outras condições e, como eles têm as suas próprias obrigações, nem sempre estão disponíveis, por maior que seja a boa vontade. Compreendo todo o interesse que cada um liga às questões que lhe dizem respeito. Olha bem, Allan Kardec diz, eu compreendo o interesse que cada um liga às questões que lhe dizem respeito. É aquilo, você perdeu um parente, você tem saudade da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, do seu amigo, é nada mais natural do que você ter esse interesse. Kardec diz, sentir-me ia feliz se pudesse responder a todos, que não é o caso. Ele diz, se se levar em conta que na minha posição entra em contato com milhares de pessoas, compreender-se-á a minha impossibilidade de fazê-lo. É preciso imaginar que certas evocações não exigem menos de cinco ou seis horas de trabalho, tanto para fazê-las quanto para transcrevê-las e passar a limpo, e que todas as que me foram pedidas formariam um volume como o livro dos espíritos. Aliás, os médiums se multiplicam diariamente, e é raro não encontrar um na família ou entre os conhecidos, quando não se é em pessoa, o que é sempre preferível para as coisas íntimas. Olha o que a Lanca Dek está dizendo. Não é raro encontrar um médium na família ou entre as pessoas conhecidas. Às vezes, o indivíduo procura um médium para fazer a evocação quando ele mesmo é o médium. E aqui ele dá o destaque. O que é sempre preferível para as coisas íntimas. Então, se se trata de uma evocação baseada nessa intimidade, nesse laço afetivo que existe para com o familiar, para com o amigo, para com o parente, isso não tem cabimento numa reunião da Sociedade Paris de Institutos Espíritas, por exemplo, que é uma reunião que conta com a participação de muito mais pessoas, diga-se, pessoas estranhas àquela relação íntima, àquela relação familiar, o que acaba se tornando um inconveniente. É uma questão de experimentar em boas condições, das quais a primeira é a de se compenetrar bem, antes de qualquer tentativa, das instruções sobre a prática do Espiritismo, se se quiserem evitar as decepções. Allan Kardec recomenda o estudo, recomenda o entendimento do fenômeno, como ele se dá, quais são as boas condições para que a coisa ocorra, de maneira que, ao se estudar o fenômeno, se possa produzi-lo de maneira a evitar-se a decepção, o aborrecimento, o transtorno, o incômodo. O objetivo de O Livro dos Médiuns é exatamente prevenir as pessoas interessadas dos problemas decorrentes da prática mediúnica quando realizada fora dessas boas condições. O Livro dos Médiuns tem outro nome, Manual dos Médiuns e dos Evocadores. Exatamente um manual para ensinar como se faz para que a coisa seja feita da melhor maneira possível. Para encerrar, Allan Kardec faz exatamente referência a esse manual. Olha o que ele diz. muitas vezes seriam evitadas muitas perguntas se os interessados tivessem lido atentamente as instruções a respeito em O Livro dos Médiuns, capítulo 26. Allan Kardec recomenda a sua obra porque na sua obra os interessados em obter comunicação dos espíritos, em obter comunicação dos parentes, dos amigos, através da sua obra Allan Kardec ensina como fazer. Allan Kardec nessa obra compartilha o resultado das suas pesquisas e das suas experiências pessoais de maneira que nós possamos aprender com ele como realizar o fenômeno, como praticar a mediunidade, como experimentar o espiritismo. O capítulo que ele recomenda que especialmente é o capítulo do desenvolvimento da mediunidade. Nesse capítulo de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec ensina como desenvolver a psicografia. Ele fala desde como se deve segurar o lápis, a posição que você deve se encontrar, a postura que você deve ter, o tempo que você deve experimentar por dia, que tipo de evocação você pode fazer inicialmente. A prece para o anjo da guarda lhe auxiliar nesse desenvolvimento. No capítulo do desenvolvimento da mediunidade, Allan Kardec recomenda, explica como desenvolver a psicografia. E o livro como um todo, a sua obra como um todo, consagra essa prática da melhor maneira, da maneira mais saudável, de uma maneira que está ao alcance de todos. A prática da mediunidade com o espiritismo deixa de ser uma prática reservada apenas aos sacerdotes, aos iniciados, aqueles que possuem um nível de preparo, aqueles que pertencem uma casta, aqueles que possuem uma condição especial. Não. A prática da mediunidade foi democratizada justamente pela difusão do conhecimento, de maneira que esse exercício da mediunidade, as comunicações dos espíritos saem do domínio do sobrenatural, saem do domínio do misticismo e se torna algo palpável, algo que se pode experimentar, que se pode tentar e de tentativa em tentativa, entre falhas, entre equívocos, a experiência mesmo se aprimora e obtém-se um desenvolvimento tal que nos permite manter relações saudáveis com os espíritos, com os espíritos em geral e particularmente com aqueles espíritos que nos são caros. Então fica aqui a nossa recomendação para que você leia o texto todo. Eu vou colocar o link na descrição. É isso. Curta aí o vídeo, comente e até o próximo vídeo. Valeu!